Agora eu era herói E o meu cavalo só falava inglês A noiva do calvoi era você, além das outras três Eu enfrentava os batanhões, os alemães e os seus canhões Guardava o meu bodoque e ensaiava o roque para as matinês Agora eu era o rei, era o bedeu e era também juiz E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fuja não Finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão O seu bicho preferido Vem, me dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Acho que a gente nem tinha nascido Agora era o fatal Que o faz da conta terminasse assim Que terminasse assim Pra lá disse que então Era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era o louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? O que é que a vida vai fazer de mim? O que é que a vida vai fazer de mim? Não, não fuja não Fingia que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão O seu bicho preferido Vem, me dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade De mim, me dê a mão Do you mean... 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 Obrigado.